Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês aqui no nosso canal E no vídeo de hoje rapaziada, eu cheguei aqui e já tive um infarto, quase um infarto Aí vocês vão entender o que eu tô falando galera, então fica até o final do vídeo Assista esse vídeo aí, deixa aquele like brabo pra fortalecer E já se inscreve no canal aí que é só pedrada que vem, esquece É bebê, vai tomando, só pra você essa daí Salve meu parceiro Rafa, você tá suave mano? Mano, fala um pouco pra gente desse carro que meia hora que você chegou, quase morri do coração Mano, esse projeto aí é um, já foi, tá dando trabalho, mas tá saindo, devagarzinho tá saindo Eu peguei ela meio que assim, montada, só que já foi refeito tudo mano, pra falar a verdade Já foi refeito monta de eixa, foi refeito longanina, foi refeito, erguia o motor, fez tudo E tá aí na fixa, reparando a fixa Vamos passar, vamos passar pra esse outro lado aqui, que aí nós conseguimos desenrolar uma ideia melhor Mano, vamos lá E como que foi pra você pegar esse carro, qual foi o processo? Mano, esse carro aí, foi um machado né? Era pra mim ter pegado um outro carro, acabou meio que o parceiro mandando pra mim no link Eu vi, gostei, fui atrás né? Foi lá em Campos de Jordão buscar Foi duas vezes aí Aí na segunda, fui com a bichuda embora Você é louco, pai, tudo assim Aí aí fazia, você é louco Mano, sensacional, eu sou suspeito de falar de Paraty Quem conhece aí, segue a gente no canal, no Instagram, sabe que a gente tem uma G4 também Mas essa daqui é diferenciada né, pai? Diferenciadaça Mano, vamos falar então de suspensão, qual a suspensão que você tá usando? Suspensão na dianteira eu tô usando uma fixa E na traseira, por causa do peso do som, eu tô usando uma Castor Top Comfort Que é rosca né? Que é rosca Top, mano Rodas Rodas 18, tá lá 6 Tá lá 6 Nos pneus, nos famosos, meia 535 Esse daí é os famosos fit isolante né? Que todo mundo fala Tá aí Top mano, top Rapaziada, pra quem não entende muito aí, eu vou explicar mais ou menos aí Eu vou precisar da ajuda dele Explicar pra vocês a diferença aí entre Paraty Surf, Track Field, entre as Paratis original Mano, vamos lá, Paraty Surf É, detalhes que a gente vê do lado de fora aqui São as molduras né? Isso, os apliques Os apliques laterais Vai falando aí, vai falando aí São os apliques A frente dela são os dois milhas oficinais auxiliares né, que tem na frente Aham E tem uns modelos, tem umas Paraty que já saiu também com bigodinho Geralmente sai muito legal ali, ela também já saiu com bigodinho E por dentro dela é a interna né, que muda os bancos Aham E o detalhe do painel, como o avanço ali do coiso, o volante E assim vai Na traseira aqui a gente tem, ah e outra pegada também É, que o para-choque ele é bicolor né, ele é duas cores, uma cor em cima e uma cor embaixo Na traseira a gente tem aqui o bigode, essa partezinha onde tem o, o pessoal usa de sensor né, de estacionamento Tem esse aqui, as travessinhas ali ó, e um aerofolizinho Para ganhar outro nível, você é louco Mano, vamos passar para a parte interna do carro lá, vamos dar uma olhadinha Pode ir do outro lado ali Aqui ó, dá licença Ó, mais um pouquinho, pega a porta Quase nada, vamos lá, forro de porta aqui ó, originalzinho Mano, mostra aí um pouco aí do... O que muda aqui das outras aí é o volante né, que é o da Surf, original A alavanca Essa alavanca é show E os detalhes de painel, que é cor de coisa né, que são pratas né E os bancos dela, que vem com o nome escrito Surf Esse banco aqui é sensacional, cara, olha isso E o traseiro ele é bipartido né, ele é duas fases Ele tem esse detalhezinho aqui né, essa parte aqui lateral dele né Ah, tem as valsinhas né, de outras coisas, essas cordinhas aqui também Alavancazinha aqui ó É, nome é Surf Painelzão, ele é azul né É, azul Muda isso também Surf no dock né pai Surf no dock Aí vocês tomam tá Só pra vocês achar que é montadinha né não Eu tô mano Mano, vamos agora pra cereja do bolo aí A brincadeira que sai caro Abre aí A ver malha, você é louco pai Mano, explica pra gente o que você tá usando de som aí Porque nem eu não manjo isso daí Tô usando dois de dezoito Dois dezoito de mil e seiscentos cada É o 3.2 São três médio de dez De quatrocentos e cinquenta ms também Feito lá na evolução no Mogi E tá isso aí São dois Jarrão, dois Twitter Papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Os módulos ficam na parte de trás Traz do banco Traz do banco Pode Cadê? Aí São É um módulo oito mil Banda pink Um três e quinhentos Banda também E um tarampis quatrocentos pra voz São três baterias Tem os barramentos Top Aqui bate forte, hein, mano Cê é louco Mano Esse som aqui Você pegou de montado ou não, né? Não Foi o que eu fiz Eu peguei assim Peguei um parcial, né? Aham Aí depois eu fui terminando de montar E tá aí Mano, quanto que você acha Que foi investido nesse som, cara? Mais ou menos aí Por baixo Queima moda Arruma falante Eu já gastei uns dez contos, mano Dez contos, mas Tipo assim Incluindo falante Tudo, tudo Dez contos, hein, ó E a gente querendo Montar um de Trezentos e a Não tem dinheiro Mas é isso aí, rapaziada Motorzão É, um ponto seis Prezeira, né? Famoso Essa daí é pra chorar, hein Top, velho Top Mano, você acha que a gente Esqueceu de alguma coisa? E eu acho que não Acho que não Tá tudo aí na coisa Top Lembrando Você já andava de carro baixo Faz tempo, né, mano? Já, faz uma foto Esse é meu sexto carro baixo Você tá doido, rapaziada? Vai tomando, meu filho Vai tomando de verdade Você é louco Mano, você quer fazer Algum agradecimento? Mano, agradecer primeiramente Você aí Por ter vindo gravar a bichuda E isso aí Agradecer também O Bill da nossa garagem ali Fez esse final de semana aí Fez as longarinas Fez ela Tá andando nessa altura Ah, é, mas esquecemos de falar, né? O que foi feito de retrabalho aí? Mano, ela tinha os cortes de longarina Feito Só que na hora que nós meteu A suspensão fixa Pra poder andar dessa altura aí Não deu bom não Não deu bom Não deu rock não Teve que ser refeito aí Feito Refeito o trabalho de longarina Aí ele refez uns trampinhos De as barras de direção também Pra dar um alinhamento E tá aí Rodando na fixa Mano, e pra estercer Como que é? Ela esterce de boa? Esterce pouco? Esterce muito? Mano, pra o meu Pela altura que tal E eu acho que ela ainda esterça muito ainda Mas ela pega um pouquinho Foi feito Rebatido para lama Rebatido para lama Foi só no começo Já peguei assim Aham Mas tem que refazer aí também Tem que alargar um pouquinho Entendi Aí rapaziada Chapeada Chapeada Só alho e tanque E o agregado e motor erguido Meu Isso daqui raspa a mic tudo Você é louco Sai fora É isso aí rapaziada Mais uma pra vocês E essa aqui é brava Meu Deus do céu Eu tô apaixonado nesse carro Tô apaixonado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Curte, comenta aqui Dá uma moral pra gente Segue a gente lá no Instagram Acompanha os nossos projetos E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Chama Tchau